Xipalapala Info, edição 6 de abril. A rede social Facebook e a Organização Mundial da Saúde anunciaram esta segunda-feira que vão lançar uma campanha para combater a desinformação sobre a pandemia e as vacinas contra a Covid-19 em África. A iniciativa visa oferecer dicas sobre como detetar notícias falsas e garantir que os utilizadores do Facebook recebam informações válidas sobre as vacinas. 25 países do mundo alocaram mais dinheiro para o serviço da dívida do que para a educação, saúde e proteção social. A conclusão é do relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgado na semana passada. Chad, Gâmbia, Haiti e Sudão do Sul são alguns dos países com os maiores pagamentos do serviço da dívida. Cerca de 3.500 pessoas que fugiram dos conflitos armados em Palma foram recebidas em Pemba. A informação foi revelada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Segundo o INGD, foram necessárias 43 viagens aéreas e 4 percursos de navio para transportar os deslocados. Os que não tinham família ou amigos para os receber foram acolhidos em 5 centros transitórios. Sabia que o estresse na infância pode afetar o desenvolvimento do cérebro da criança? Sentir um pouco de estresse de vez em quando é normal, mas ficar exposto a ambientes de estresse de forma constante faz mal para a criança. Insegurança alimentar, pobreza, violência na família ou deslocação por causa de conflitos ou ciclones pode causar estresse na criança. O estresse prolongado compromete o aprendizado. As ligações criadas entre as células no cérebro enfraquecem ou até desaparecem. Há crianças que mesmo vivendo com estresse continuam a estar bem. Estas crianças têm alguém na família com quem tem uma relação carinhosa e forte. Estas relações podem proteger a criança do efeito negativo do estresse. Busque sempre ter uma boa relação com as crianças.